Olá família, papo curso concurso, estou de volta aqui para ministrar a segunda aula sobre departamento pessoal. Como a gente falou anteriormente, a primeira aula foi sobre a parte introdutória, sobre a parte teórica, para que você possa adquirir todo o conhecimento necessário. E continuando, a gente vai falar hoje sobre admissão. Então, não vamos sair agora do processo teórico e vamos fazer o processo prático. Como é que acontece na prática, Lami? Então, eu vou dizer para você. Então, eu gostaria que realmente vocês aqui no link abaixo abrissem sua postilha para a gente ir acompanhando todo o conteúdo, que com certeza vai ser de alta importância para a sua vida intelectual e adquirir conhecimento necessário. Então, admissão é o ato de admitir. Então, quando o empregador contrata o funcionário, ele está admitindo. E seria importante também, depois de passar todo o processo de recrutamento, de análise e de seleção do funcionário, a empresa entrar em contato com o funcionário para que ele possa levar as documentações necessárias para ser registrado, tanto na CTPS, no registro de empregado, como colocado no sistema. Aí você pode perguntar, Lami, quais documentações necessárias são essas? Então, vamos lá. As documentações necessárias são a carteira de trabalho, a CTPS, a comprovante de residência, o título de eleitor, a cópia do RG, a cópia do CPF, uma foto 3x4, o atestado admissional de saúde, que é pago pela empresa. Então, a empresa vai dizer que você, nesse atestado, vai dizer que você está apto para exercer todas as funções da empresa. Certidão de casamento, caso você for casado. Certidão de nascimento dos filhos até 21 anos. E se tiver filhos menores de 14 anos, resiste escolar junto com o cartão de vacina. Por que, Lami? Porque se você tiver um certo salário, você pode ser beneficiado colocando todas as informações do seu filho. Então, esses são os documentos necessários para você fazer parte do quadro admissional da empresa. Certo? Então, vamos lá, continuando. Então, uma observação importante, se você tiver filho menor de 14 anos, que vai ter o cartão de vacina e vai ter o registro escolar, entre o mês de maio e de novembro, vai ter que estar sempre atualizando. Então, você for admitido, digamos que você for admitido em 2019. Então, maio de 2020, vai ter que levar o registro escolar junto com o cartão de vacina entre maio e novembro, para que a empresa possa estar sempre atualizando. E eu sempre dou um link importante. Todos esses documentos que você está recebendo do funcionário, seria importante você colocar em uma pastinha organizada na empresa, onde colocar cada funcionário ter seu quadrozinho, sua pastazinha organizada, para que, se futuramente, ir lá e pegar essa documentação. Então, continuando aqui... Outra coisa importante, pessoal. Em importância alguma, você pode reter a documentação do funcionário. Eu vou dar duas dicas importantes que você, que trabalha no escritório de contabilidade, ou que você possa trabalhar na empresa, na grande empresa, no departamento pessoal, você possa prestar atenção nisso. Você pode, primeiro, entrar em contato com o funcionário e pedir para ele trazer todas as cópias das documentações que eu falei anteriormente, ou ele pode trazer as originais, você tirar a cópia e devolver. Jamais pode reter a documentação do funcionário. Por quê? Porque pode ser penalizado e pode ter multa para o empregador. Então, claro, você como funcionário da empresa não quer que a empresa tenha prejuízo. Então, você vai ter que estar muito atento sobre essas observações. Outra coisa importante que a gente deve ter ciência é que você nunca pode ter a parte discriminatória com o funcionário. Você não pode olhar a cor, não pode olhar o nível social. Você tem que ser altamente imparcial. Você tem que olhar sempre a parte da capacidade do funcionário. Você está contratando um funcionário para que a sua empresa possa maximizar os lucros, possa ter lucros, e não sobre a questão da vida pessoal. Então, você seja sempre imparcial, analise o funcionário com capacidade e prepare ele para que ele possa obter lucro para a sua empresa. E você, consequentemente, obter ganhos. Vamos continuar aqui. Sobre o registro de empregado. Então, o que é o registro de empregado? Nada mais é do que toda a ficha completa do funcionário. Existem três tipos. Existe o registro de empregado, que é eletrônico, digital ou físico. Então, nele vai conter todas as suas informações, seja do seu nome completo, nome de pai, nome de mãe, nome de filhos, o seu salário, a data da sua admissão, se você obteve férias, se você teve acidente de trabalho, enfim, todas essas informações estão no registro de empregados. Então, é muito importante para a empresa, porque ele realmente condiz toda a sua trajetória da admissão até a demissão. Vamos continuando aqui. Pessoal, o item preenchimento da CTPS. E aí, vocês acham que a gente está em constante evolução ou não? Como diz no que eu falei na primeira aula. O departamento pessoal é um departamento que está em constante evolução, em mudança, na globalização. Então, várias mudanças ocorreram depois da reforma trabalhista, depois dessas novas leis trabalhistas. Então, o preenchimento da carteira que anteriormente era feito fisicamente, hoje existe a CTPS digital. Você sabia? Então, você pode baixar o aplicativo e já fazer o teste no seu celular. É uma nova ferramenta do governo, que vai facilitar a questão de informações do empregado para o empregador. Existe também o E-Social, que futuramente eu vou dar uma aula sobre o E-Social. Então, a gente tem todo esse acompanhamento nessa globalização do mercado de trabalho, que é importante você ficar ligado. Mas aí, pessoal, no preenchimento da CTPS comum, que é mais usado em vários casos, normalmente, você pode acompanhar na poste aqui, tem uma foto da CTPS. Como é que faz o preenchimento? Então, digamos que você esteja lá no seu primeiro emprego a princípio. Não fica preencivo, não, porque você está no papo em curso e concursos. Aqui é o melhor da sua cidade. Com certeza, você vai sair daqui preparado para fazer todas as habilidades necessárias para obter êxito. Então, tem aqui o contrato de trabalho. Na primeira parte, tem a parte do empregador. Empregador, todo mundo sabe, que é o proprietário da empresa. É o nome da empresa. Então, você vai preencher lá a empresa, que o funcionário está sendo admitido. E logo abaixo tem o CNPJ. Então, toda empresa tem o CNPJ, outra pessoa jurídica, você também vai colocar. Existe o endereço da empresa, que tem que ser colocado. O município, que ela realmente está, ela pode ser em qualquer município. E a UF também, PB, Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Tem o estabelecimento, a especialidade do estabelecimento da empresa. Tem o cargo do funcionário. Então, o funcionário pode ser o quê? Pode ser um gerente, pode ser um operador de caixa, pode ser, enfim, qualquer cargo que ela possa exercer. CBO, que é a clave de classificação brasileira de ocupações. Então, no site do CBO, você vai lá pegar aquela ocupação do cargo do funcionário e colocar na CTPS. E a data de admissão. A data de admissão, digamos que ela foi admitida em tal dia, durante tal mês e tal ano. O número do registro e a remuneração. A remuneração, é importante você prestar atenção porque ela vai ser colocada tanto em algarismo romano como por escrito. E embaixo, tem a data da saída. Pessoal, essa data da saída você não preenche, vai ficar em branco. Porque a data da saída é a data da demissão. Então, quando o funcionário for demitido, aí sim a gente preenche a data da saída do funcionário, o empregador assina e carimba. E sempre que você preencher essa CTPS, o empregador tem sempre assinar e carimbar. E você tem também um prazo para devolver para o funcionário. Você tem até 48 horas, ou seja, dois dias. Então, uma dica importante que eu digo para vocês é você pegou a CTPS, preencha com calma, tudo direitinho, evitar rasuras. E entregar o funcionário. Entrar em contato com o funcionário e entregá-lo. Então, pessoal, uma dica importante também é sobre a questão dos recibos. Se você preencheu esse recibo do funcionário, seja lá de CTPS, de entrega de documentação, você realmente faça um recibozinho que está entregando ao funcionário e anexe-se em uma pasta para ficar resguardado para a sua empresa. Feito o registro de empregado, as informações contidas das documentações, tem também a questão no sistema de originar outros métodos do departamento pessoal e na pasta divisional. Que seja o quê? Que é o contrato de experiência. Então, no contrato de experiência, como você pode ver logo abaixo, na figura 1, é um contrato que pode ser feito por 45 dias, prorrogado por umas 45 e vai dar 90. Então, é feito no sistema, já que você colocou no sistema todos os dados do funcionário, ele vai estar lá, sai tudo direitinho, tudo organizado, dizendo como vai ser o contrato de experiência. É um contrato feito entre empregado e empregador, no qual ambas as partes têm que assinar. Vai ter cláusula, todo de contrato, de vigência, o seu salário, vai estar tudo organizado nesse contrato de experiência. Tem a declaração dos dependentes, do item B, do imposto de renda. Então, para reter, tem a declaração direitinho. Concessão do salário-família. Então, para você que tem filho menor de 14 anos, que levou essa documentação para ser admitido, existe realmente esse termo de responsabilidade, onde vai ter o nome do seu filho, vai ter todos os dados necessários que vão ser assinados e vão ser entregues. Tem a opção pelo Vale de Transportes. Então, por que a opção pelo Vale de Transportes? Porque é utilizado mais em cidades maiores, cidades que têm um deslocamento da sua casa para o serviço, numa maior distância. Então, geralmente, quando há esse deslocamento muito complexo, o funcionário opta pelo Vale de Transportes, que é uma concessão que a empresa dá. Então, sempre vai ser descontado 6% do seu contra-cheque. Vou dar mais um exemplo. Digamos que eu ganhe R$ 1.000,00. Então, vai ser descontado 6% de R$ 1.000,00, que vai ser R$ 60,00. Porém, a empresa pode entrar em contato lá com a distribuição dos tickets de Vale de Transportes e fazer a recarga para o funcionário. Então, ela vai ter que contar direitinho os dias que vai fazer o deslocamento da empresa e os valores da passagem de ida e de volta. Então, o funcionário tem essa opção de realmente optar pelo Vale de Transportes ou não. Tem um acordo de prorrogação de horas. Tem um acordo de compensação de horas. Então, eu posso trabalhar mais do que exigir de compensar no outro dia e cadastrar o funcionário no PIS. Então, o que é o PIS? É uma numeração que todo empregado tem. Então, se for o seu primeiro emprego, provavelmente você não obtém o PIS. E aí, como é que eu faço? E aí, pessoal? Como vocês acham que faz? Então, você pode entrar no site da Caixa Econômica Federal e cadastrar o PIS do funcionário. Vai estar lá as informações necessárias. Você cadastra o PIS e ele obtém. Que esse PIS é necessário para que toda vez que o empregador pagar o FGTS seja depositado dentro dessa conta do funcionário. É uma numeração específica de cada trabalhador. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula sobre a parte admissional. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa ter adquirido o conhecimento necessário. E em breve, vamos continuar com a terceira aula sobre o departamento pessoal. Abraço, família PAP, curso e concurso.